Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Alô Tite Mas tô mandando aí um sobre meu Ele não é bom igualmente eu não, mas ele quebra um gai Então vim isso junto Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O Tite viu eu jogando bola num poeirão Em 1982 Lá em Juazeiro do Norte Aí ele, depois desse jogo Que eu joguei nesse poeirão Ele me chamou pra me jogar pra sempre Na seleção Porque ele viu eu fazendo dois gols de cabeça Antes de começar o jogo Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeite o pai da Seresca Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência Tirando a carência Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Roberto Roberto ela não é rapariga Já te falei Ela é sim Seu Amar Rapariga sim Pro que? Porque ela faz Atividades sexuais remuneradas E quer dizer o que isso aí? É a Kenga Rapato respeita A mulher alheia rapaz O Kengo é tu rapariga Isso é vergonha Tu não vale nada Puto Seu Amar Onde se ganha o pão Não se come a carne O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não mudo a sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Oh, 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 oh Quem tiver sofrendo se vira Mas eu vou cantar Te vira com o teu diabo aí É que o relógio tá girando, tá girando, tá girando Eu tô aqui perdendo tempo Perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Ah, ah, ah Rapaz falando em saudade Só me lembro da TV Grobinho Que a Grobo tirou pra botar uns programas Reina na TV Nunca vou perdoar Essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou o Tchola não Mas aqui é por lá Ainda assisti os clubes da Azuí Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Rêndia Eu sempre era o vermelho Dava briga lá em casa Mas foi a cor Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos Carvalé também Despeite o Pai da Seresca Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toca E eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca E eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Ou toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho Roberto E o ceresteiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho Roberto Sabe de graça, né? Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudades de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O que é, Roberto? O que é, Roberto? Tá chorando? É sofrida demais, essa música é seu amado Essa música de rocker o coração de todo mundo bate, só o meu que apanha O cara tá chorando, rapaz Machuca Machuca ficar sem você, machuca Machuca sua decisão, machuca 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 viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não ter seu perdão, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Machuca não fazer mais paz do seu coração A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu que apanha Acaba ré frouxo O coração de todo mundo bate, só o meu que apanha Tu é, tu merece sofrer mesmo, caramba Tu é muito bom, mãe, pão mandado, velho da mulher Ela foi a garganta de sapato de tubo Rapaz, a coisa mais feia que eu acho é um homem barbudo chorando Pra mim a coisa mais feia do mundo Sai daqui de pé de mim Corre nó, gente Em breve, Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da seresta Chama Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o ma e ela Eu, você, o ma e ela Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o ma e ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Ô, o ma e fica três pessoas, né? Eu, ele e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o ma e a Rafaela Você quem, no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? Severo conhece Em breve, é Vonei Fernandes Em todos os potecos do Brasil E nos cabaré também Tá no grale Chama! Estava tão tristonho quando ela apareceu Segura! Seus olhos que fascinam logo Estremecei E os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabe, eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher as batatas da terra Ah, com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, que amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Um abraço especial Pra minha casa Minha terra querida Meu estado do Tocantins Estado maravilhoso Amo demais Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabe, eu não desisto Ai, 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 é amor Ai, 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 é amor É amor Roberto Ela é o morango do Nordeste E os piqui é do Tocantins Não, piqui é do Goiás, seu irmão Ah, tu é doido, é? Piqui é do Tocantins, moço O pouquinho de piqui que tem lá no Goiás Quem mandou foi eu daqui pra lá Mas saiu daqui E eu nasci lá de Goiás, né? E o que é que isso tem a ver? É mesmo, né? Cabarré aí, bicho, tá, ré aí? Em breve Eu vou Ney Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeita Porque eu sou teu pai Com obrigação eu vim aqui Todo dia de manhã cedo Me pedir bênção Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido E vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses macho E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Não sou eu quem trabalha Não sou seu amante Eu sou seu marido E vim te buscar Ah, você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses macho E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu quem trabalho E pago sua bebida Sua roupa Seu carro E a sua comida Ah, por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Me respeita rapaz Que eu sou teu marido Você tem que me respeitar Assim como eu te respeito Sou teu marido Não sou teu amante não Assim, eu tenho um amante Mas eu não sou teu amante Então você tem que me respeitar Eu pago bebida pra tu e pra ela Nunca faltou E não me cobre bom exemplo não Eu sou o maior exemplo Não fui eu que pago o seu mundo Então a obrigação de arrumar Também não é minha não Sou eu quem trabalho E pago a sua bebida Sua roupa Seu carro E a sua comida Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada E quando eu chego do serviço Ela esteja me esperando Só de bebê Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Quem tiver sua frente se vira Mas eu vou cantar Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar No bar da mocinha Eu vou beber Eu vou dançar Vou aprontar A sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz E vou cantando Tudo bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim São nota dez Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez Rapariga é gente fina Raparigas para mim São nota dez Dez não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez Melhor de que uma rapariga Só dez Ou então uma caçamba cheia Uma caçamba cheia Melhor de que dez Dez caçamba cheia Melhor de que uma caçamba cheia Por aí vai A coisa melhor que há Encher um carro de raparigas E esquecendo os problemas E as dívidas Ponta noite Por aí De ba em ba Final de semana Rapariga apanha Pra amar e respeitar Boa mãe É ser bebo E invocado Segunda-feira Lá no ar E canabá Boa mãe É ser bebo E invocado Segunda-feira Lá no ar E canabá Mais uma vez Rapariga é gente fina Raparigas Para mim são nota dez Dez não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez Rapariga é gente fina Raparigas Para mim são nota dez Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez A parroca Batendo uma rapariga Ele tendo um No noventa e seis Duas portas Com a escada E rimba Sendo calvo E se ele for predeiro Assim como eu sou Ele é feliz demais Nasceu pra ser feliz A felicidade Não tá no dinheiro Não tá é nisso Não cabe a ser doidão Em breve Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Ó quem tiver sofrendo Se vira Mas eu vou cantar Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome Com a ponta do dedo Nas sobras de pão Sobre a mesa Acenda um cigarro Dispensa o café Pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Em breve Algumas luz Turminha na minha cama Então agora vai ter que escolher O começo era só flores Você não pensava em seus amores Eu bastava pra você Mas o tempo foi passando Você de mim se afastando E eu já pegava a você Sempre me ganhando E eu deixando O pai não vai sabendo O que ela vai fazer de novo Não é falta de conselho Nem por fofoca do povo Quem bate sempre esquece Quem apanha sempre lembra Com você é o contrário Quanto mais ela bate Tu entra mais Então vai lá Vai fazer papel de besta Mais uma vez Olha eu aqui de novo Te perigo e fica Calma e pensa um pouco em nós Te dou o tempo que precisa Pra você se entregar E vim correndo pros meus braços Pra eu poder te amar Você brincou comigo Fez de mim seu brinquedo Por tudo que já me fez sofrer Eu tenho tanto medo De me apaixonar E outra vez chorar Por uma paixão infiel Fez me tornar seu ré É feito tatuagem Que fica em mim não sabe Que tal a gente caminhar pra hoje Naquele lugar O nosso lugar certo Pra gente se amar Desliga o celular Pra ele não saber Do nosso encontro Porque a noite é só nossa Se girar pro seu mundo Ele não sabe de que o nosso São você Orme Já Pra gente se amar Eu não aposto Eu não espero